Podcast Paulinas, conectado com você. Lançamentos, novidades, bate-papo, o mundo dos livros, você confere no Podcast Paulinas. Em oração com Maria, reflexões para cada dia do mês, escrita pelo Padre José Carlos Pereira, da Paulinas Editora. A oração é fundamental em nossa vida, né? E é o nosso combustível. Quem descuida da oração, a gente sabe que enfraquece espiritualmente e também perde o ardor missionário e o compromisso com a vida. Sendo assim, o autor propõe um roteiro mensal de oração com Maria. Junto com Maria, seguimos os passos de Jesus e também dos discípulos. E assim aprendemos com eles a ser também discípulos missionários. Este livro é um roteiro de orações que percorre as fases da vida de Maria. E cada dia do mês traz um tema, um texto bíblico relacionado à Mãe de Deus, uma breve reflexão, uma oração e um gesto concreto, ou seja, um compromisso a ser realizado. Também é sugerido o método da Lexo Divina, porque ajuda a aprofundar a oração e consiste em cinco passos básicos. São eles a leitura, a meditação, a oração, contemplação e a ação. São textos bem curtos, mas fundamentais que conduzem ao profundo momento de oração, seja individualmente, seja em comunidade ou em família. Que este roteiro leitor possa ajudar na sua vida de oração, tendo como companheira, ela, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, que nos ensina a estar com Deus. Você conhece melhor este livro acessando o site paulinas.com.br Busque pela playlist com nossos podcasts na página Paulinas Brasil do YouTube ou pelo Spotify Paulinas Brasil. Descubra aqui sua próxima leitura. Ficamos por aqui. Curta, compartilhe e ative o sininho para saber antes quando tem podcasts novos. Até o próximo programa.